Ele te deu livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio. Aqui a gente acredita que sim. Aqui na minha linha de ensinamento a gente acredita que sim. Eu acredito que sim. Essa é a minha convicção. Temos livre-arbítrio. Ele nos deu liberdade. Ele nos deu escolha. E nos deu poder. E através dessas ferramentas humanas. Você tem livre-arbítrio de escolher. Entre o bem e o mal. Entre a escassez e a riqueza. E isso não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo com você. É aquela história, né? Se Deus quiser. Então você está lá. Vamos rezar de novo? Eu vou rezar com muito respeito. Para que vocês compreendam. Porque é óbvio que eu acredito em Deus. Talvez não o Deus que você acredita. Porque aquele Deus que está ali, naquela nuvenzinha, me punindo. Esse, eu deixei de acreditar quando eu comecei a despertar. Deus não me pune. Só eu tenho esse poder. Através do meu livre-arbítrio. Através do meu 100% de poder. De responsabilidade sobre a minha vida. Então, se eu agir com desonestidade. Se eu agir roubando, matando, não perdoando, roubando, enganando. Quando eu compro um treinamento pirata. Quando eu compro um treinamento e vendo o meu acesso. Quando eu compartilho o meu acesso. Você pode não ter sido a pessoa que pirateou o CD, o curso. Mas você sabia que era e que você comprou. E aí você quer começar um processo de prosperidade e abundância. Com atitudes miseráveis. Com atitudes de escassez. Automaticamente, aquilo que eu faço. Retorna para mim. Nesse meio tempo. Deus não vai converter a frequência. Para que aquilo que você fez. Volte de uma forma diferente. Como algumas pessoas acham. Eu vou agir com maldade. Eu vou roubar. Eu vou enganar. Mas Deus, se Deus quiser, Ele me perdoa. Ele está dizendo para você. Eu te dei livre-arbítrio. Eu te dei poder de escolha. E você sabe o que está certo e o que é errado. Eu te dei liberdade. Eu te dei poder. E isso quer dizer. Que quando você está lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu preciso. Eu preciso. Eu estou desesperada. Eu estou desesperada. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Essa é Elaine no passado. Eu fazia isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu estou desesperada. O desespero cria desespero. O desespero cria desespero. Porque a frequência que você está emanando. Retorna na mesma frequência. Hertz. Na mesma vibração. Na mesma semelhança. E Deus está dizendo. Pelo amor de Deus. Eu te dei poder. Eu te dei livre-arbítrio. Eu te dei escolha. E você diz. Eu sou um fracassado. Meu Deus. Eu sou um fracassado. Eu sou um bosta. Meu Deus. Eu não faço nada de certo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí. Deus tem uma linguagem no universo. Que é. Sim. Você é um bosta. Você é um fracassado. Porque te deu livre-arbítrio. Te deu escolha. Te deu poder. Te deu liberdade. Te deu inteligência. Deus nos deu consciência. Que as árvores não tem. Que as plantas não tem. Que o cachorro não tem. Embora ele tenha emoções. Mas ele não tem consciência de pensar. Eu posso ter um helicóptero. Eu posso dirigir uma BMW. Você tem. Então se você pode pensar. Você pode realizar. E você está realizando essa miséria. Que aí de repente você diz. Eu não consigo. E Deus diz sim. Você não consegue. E você diz. Eu sou um perdedor. E Deus diz. Sim. Você é um perdedor. E de repente você. Você começa. Eu posso. Deus diz. Sim. Você pode. E de repente você diz. Eu sou um vencedor. Deus diz. Sim. Você é um vencedor. Mas quem teve a liberdade. Quem teve o poder. Quem teve o livre-arbítrio. Você. Ele diz sim. Eu sou um vencedor. 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 Eu sou um vencedor.